Como é bom estarmos aqui em ordem de batalha, nós aqui no quartel-general e todas as pessoas em casa, cheios do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Todos vocês já têm o livro Quaresma de São Miguel, Libertos do Mal, com auxílio dos anjos. É muito importante percebermos que a Quaresma de São Miguel, ela não é só um momento oracional aqui no Exército de São Miguel, é um momento espiritual, é um momento formativo, é momento de louvor, momento de conhecimento de Deus, de conhecimento de si e de conhecimento das belezas que Deus tem feito. Então, de fato, nós estaremos nestes 40 dias na presença de Deus, unido com os irmãos, conhecendo as maravilhas de Deus. Por isso que é muito importante estarmos nesse tempo, vários sacerdotes irão passar por aqui, várias pessoas irão passar por aqui formando você, formando a sua casa, formando a sua alma. Então, o nosso livro desse ano está dividido em partes e nós estamos entrando agora na primeira parte, que é conhecendo o campo de batalha. Nós já temos explicado várias vezes. Para vencermos uma batalha, é preciso três coisas. É preciso termos as armas próprias para batalha. É preciso conhecermos o campo, a depender do campo, você ganha ou você perde. E é preciso conhecer o inimigo que você vai combater. Então, se você não tem armas e você vai aprender a ter as armas espirituais, se você não conhece o campo de batalha, se você não conhece o inimigo, você vai travar uma batalha um tanto desproporcional. Mas aqui, o exército de São Miguel, na força do Espírito Santo, vai dar a você, através da igreja, esse conhecimento. E nós vamos entrar no campo de batalha para a nossa luta espiritual. Alguém poderia dizer, padre, eu entendo que a igreja ensina, entendo que a igreja prega sobre a graça de Deus e os sacramentos, mas não estou muito predisposto a combater, predisposto a batalhar. Vou tirar uma ilusão da sua cabeça. Todas as pessoas, elas estão na igreja, os batizados, e já dizia hoje pela manhã na Santa Missa, a igreja é militante, a igreja é padecente, a igreja é triunfante, uma única igreja, nessas três dimensões. Mas tudo começa com a igreja militante, em caminho da igreja triunfante. Quando é que nós nos tornamos militantes? No dia em que nós recebemos a veste batismal, no dia do nosso batismo. Então, se você que está assistindo um sacerdote, consagrados, leigos, irmãos ou irmãs, não importa o seu lugar na igreja, o simples fato de você ser batizado, o simples fato de você estar na igreja militante, você foi escolhido pelo Senhor para militar, você foi escolhido pelo Senhor para combater, você foi escolhido pelo Senhor para marchar, e à frente vai conosco a Augusta Rainha dos Céus e o Príncipe da Milícia Celeste. Por isso que nós estamos no campo de batalha, porque nós somos batizados. Todo batizado tem que tomar consciência. Viver o batismo, viver na graça de Deus, viver em estado de graça, é na batalha espiritual. Então, iniciando o campo de batalha, estamos vendo as armas. A serpente é esmagada pela Virgem Maria. A serpente não será esmagada. Ela já foi. Ela perdeu já a sua batalha. Então, a serpente é esmagada pela Virgem Maria, como nós vemos no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, a profecia. Eu já disse algumas vezes, eu já disse algumas vezes e preciso repetir algumas vezes que as armas que o Senhor luta, combate são três. A primeira, citando São João Crisóstomo, a árvore da vida. Foi assim que o Senhor derrotou os nossos, foi assim que o inimigo derrotou a humanidade, com a árvore. Segundo, com a morte, o Senhor, o maligno derrubou a humanidade com a morte e com a morte do Filho de Deus, ergueu a humanidade. Terceiro, com a mulher. O maligno derruba a humanidade através de uma mulher e é com uma mulher que a humanidade é erguida. Nós já dissemos isso em algumas vezes, por isso que é muito importante você tomar consciência como a humanidade caiu. A humanidade caiu por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. A humanidade caiu por causa da morte que foi injetada na natureza humana. A humanidade caiu por causa de uma mulher, Eva, que os santos padres chamam de mulher tola. Mas vejam que misericórdia divina. Deus se utiliza das mesmas armas do maligno para reerguer a humanidade da árvore da vida que é a cruz, da morte do seu filho e da mulher que é Maria Santíssima. Aqui nós vamos entrar nesse mistério maravilhoso. Por que o maligno tem tanto medo de Maria Santíssima? Por que de fato Deus deu autoridade para que essa santa virgem esmagasse a cabeça da serpente? E vou dizer logo de quem o demônio tem medo. É muito importante dizermos logo. O demônio tem medo exatamente do filho de Deus encarnado, que é a nova humanidade redimida, que o demônio tem, ele combate a humanidade. O demônio tem medo da virgem mãe de Deus, da humanidade inteira e da igreja. Por isso que ele pretende acabar com ela. Então, a virgem Maria, ela tem toda a graça de Deus para esmagar a cabeça da serpente, porque ela já foi preparada por Deus, é toda pura, toda imaculada, em benefício do filho. Aqui já muda completamente a ideia que o maligno tinha de derrubar a humanidade. Derrubei a todos, mas Deus preparou para o seu filho, uma pessoa, a sua mãe, de maneira extraordinária e essa toda pura. Então, aquilo que ele colocou em Eva, aquilo que ele colocou derrubando a humanidade inteira, em Maria Santíssima, ela é isenta de toda impureza, ela é isenta de todo pecado e nós proclamamos imaculada. Aqui está a grande beleza. A imaculada conceição, por ela nascer sem a mancha do pecado original, por causa dos planos que o Senhor já está para revelar, que ela foi preparada antes de todos os tempos. Imagine só, quando a gente reza sobre a nossa vocação pessoal, a gente sabe que Deus os escolheu antes da fundação do mundo no seu filho para sermos santos e irrepreensíveis. Eu, pobre pecador, fui escolhido antes da criação do mundo para viver na vontade de Deus. Imagine meus queridos irmãos, irmãs e meus queridos amigos, imagine a Virgem Santíssima, aquela que traria o salvador, como ela foi preparada? Ela foi preparada já imaculada, isenta de pecado, para que de fato, assumindo, dizendo sim, assumindo a sua vocação, ela esmagasse definitivamente a cabeça do maligno. Então vejam grandes obras, o Senhor tem feito nela e feito através dela. Por isso que ela se torna, quando ela nasce, já isenta do pecado original, quando ela assume o Filho de Deus dentro dela, com o seu sim, ela se torna a rainha dos anjos, a rainha dos santos. E como isso se dá? Isso é maravilhoso. Quando o Pai revela a toda a corte celeste o plano de encarnar Jesus, de mandar Jesus, para vir para a humanidade, porque Jesus não veio só porque a humanidade caiu, pecou. Jesus veio porque Ele é o chamado o novo Adão, isto é, a cabeça de toda a criação. É Jesus. Então, quando Maria Santíssima disse sim, e o Pai revelou o plano da encarnação do seu Filho, alguns anjos não aceitaram. Para eles poderia estar tudo bem, estar na presença de Deus, adorando Deus, glorificando Deus, mas cuidar da natureza humana no Filho de Deus e cuidar do homem, porque o demônio pensava de certa forma assim, eu fui criado antes da humanidade e acima dos homens e de repente eu vou ter que cuidar daqueles que vieram depois de mim e abaixo de mim, eles vão se tornar, isto é, pessoas santas no Filho de Deus e na Mãe Santíssima acima de mim. Isso o demônio não aceitou. Muitas pessoas dizem logo, o demônio queria ser como Deus. Não somente isso. O demônio não aceitou de que a humanidade tomasse um lugar acima dos anjos. Porque Maria Santíssima, o Senhor Jesus, está acima dos anjos, Ele é Deus e Senhor e Maria Santíssima está acima dos anjos e de todos os santos. É preciso gravar isso no nosso coração. Isso se deu com a encarnação. Então, eles não aceitaram de fato o plano amoroso e salvífico do Pai de colocar a humanidade no filho acima dos anjos e de elevar a Mãe Santíssima acima dos anjos. Lúcifer não quis cuidar da humanidade. Isso é muito explícito quando nós estamos exorcizando. O demônio tem um ódio terrível da humanidade. Ele tem nojo da humanidade. Eu já cheguei a perguntar algumas vezes, por que você está nesse corpo se você tem nojo do corpo humano? É isso mesmo. O demônio não gosta do toque. O maligno, alguém poderia perguntar, mas como alguém toca no demônio quando a pessoa está em processo de manifestação, de possessão diabólica, tudo aquilo que a igreja faz, tudo aquilo que a igreja faz com os sacramentais, a água benta, os paramentos sagrados, os olhos consagrados. Nós usamos dois olhos misturados, que é o olho dos enfermos e o olho dos catecúmenos. O toque de imposição de mãos. O apresentar a Santa Cruz. Meus irmãos, espero que vocês nunca vejam na vida isso, mas se vocês um dia pudessem intuir ou perceber ou até mesmo ver uma manifestação diabólica. Como o demônio teme os sacramentais. Como o demônio teme o toque. Como o demônio teme a obra criada, consagrada. A expressão com a água benta, o olho. Por quê? Porque ele tem um pavor imenso da humanidade. Ele tem ódio da humanidade. Porque a humanidade, de fato, está acima dele. No filho de Deus. E acima dele, na virgem mãe de Deus, como rainha dos anjos e rainha dos santos. Então, nasceu depois dele. Eu já disse. A humanidade nasce depois de Lúcifer. Inferior a ele. Mas ela, a humanidade, foi colocada acima dele. Na encarnação de Jesus. E na ascensão de Jesus. E nós já sabemos quem é a mãe desse mistério. Quem é a mãe que está completamente envolvida. Por isso que estamos celebrando São Francisco quando escolheu para começar a quaresma de São Miguel. Não foi por acaso o dia 15 de agosto. Esse dia foi escolhido exatamente porque é a solenidade da assunção da virgem Maria. E a assunção da virgem Maria aos céus. E não só aos céus. Acima dos anjos. Acima de todos os santos. Vejam, vocês já estão percebendo da necessidade de estarmos profundamente apegados à virgem mãe de Deus. Já dizia em uma outra pregação. Que três coisas são profundamente inseparáveis. Ou três realidades são inseparáveis. O filho de Deus. A mãe de Deus. E a igreja. Por isso que tudo que nós estamos dizendo sobre Maria. Apegasse a poderosa intercessão dela. Apegasse a sua proteção. Apegasse a sua imitação. Devemos também dizer sobre a igreja. Por isso que é muito importante. Aqui eu quero fazer um parêntese. Um adendo. Nós estamos tendo muitas dificuldades em acompanhar pessoas. Espiritualmente que não querem ter compromisso nenhum com a igreja. Que não querem ter compromisso com a santa missa. Que não querem ter compromisso com a paróquia. Que não querem ter compromisso com o sacramento da confissão. Esse tipo de vida espiritual, ela é falsa. Nós sabemos quanto bem as redes sociais estão fazendo. Nós sabemos quantos frutos que nós colhemos depois da triste pandemia que nós vivemos. Talvez nós não tivéssemos essas lives. Talvez nós não tivéssemos tantas graças que o Senhor nos concedeu. Imaginemos quantas pessoas orando o rosário na madrugada. Quantas pessoas na presença de Deus. Quantas pessoas se convertendo, conhecendo o Senhor. É um fruto da graça de Deus que veio logo após a pandemia. Ou até mesmo dentro da pandemia. Mas atenção. É preciso ter vida comunitária. É preciso buscar a paróquia. A santa missa. O confessor. Os sacerdotes. Porque está acontecendo. Estou dizendo isso por experiência própria. Pessoas que pensam que seus problemas irão ser resolvidos por simplesmente exorcistas. Então as pessoas estão atrás de exorcistas. Para resolver problemas. Como se estivessem andando atrás de bruxos. Quantas pessoas chegam para mim. Trazem foto. E me mostram e dizem o que o Senhor está vendo. Eu digo, estou vendo uma pessoa. Não estou vendo mais nada. Quantas pessoas dizem, né, semana passada, três pessoas estavam à minha frente. Uma senhora olhava para mim e disse, o Senhor vê o que em mim? Eu digo, não estou vendo nada na senhora. E foi preciso dizer, não sou bruxo. Não sou feiticeiro. Por que eu preciso tocar nisso? Porque é muito importante a adoração de Deus. Que a Virgem Santíssima vai nos conduzindo. Então por isso que tudo que nós estamos falando sobre a proteção de Maria Santíssima. Ela esmagando a cabeça da serpente. É preciso dizer que o lugar da vitória é com a igreja. E é na igreja. Você não pretenda ter uma vida espiritual sozinho? Eu rezo em casa. Eu rezo simplesmente meu rosário em casa. Ligo a TV todos os dias no instituto. Ligo a TV todos os dias na live. Vou fazer a minha quaresma. E ligo aos domingos a TV numa santa missa. E ali assisto. Estou vivendo um crescimento espiritual. E estou tranquilo. Você não está. É preciso ter vida de assembleia. De comunidade orante. Porque Maria Santíssima. Ela é o templo de Cristo. O templo de Deus vai dizer Santo Ambrósio. Então vejam nessa história de salvação e de vida. Quando Maria Santíssima diz sim ao projeto divino. E o verbo se encarna. Aqui foi o momento em que o céu inteiro precisou tomar a decisão. Porque Deus criou os céus e a terra. O mundo visível e o mundo invisível. O mundo invisível. Adorando Deus. A terra, o mundo visível. Tudo criado com maestria. E o demônio desestrutura a humanidade. Então o pai manda o filho. E na hora de mandar o filho. Aqui está a queda do maligno. E o reerguimento da humanidade. É muito importante entendermos. É aqui que a corte celeste inteira. Já sabendo desse plano anteriormente. Precisou tomar a decisão. Por isso que aqui vem o grande brado de batalha desses últimos tempos. Que a igreja canta. Que a igreja proclama. Que a igreja eleva. Quem como Deus. Nós muitas vezes pensamos. Que a batalha no céu. Do capítulo 12. Do livro do apocalipse. Se deu como simplesmente uma batalha humana. Soldados de um lado. Soldados de outro. Grandes batalhas. Espadas. Pessoas caindo. Tire essa imagem da sua cabeça. A batalha no céu se deu. Quando gritando quem como Deus. Gritando quem como Deus. Todos os anjos se prostraram. Diante da presença de Deus. E diante do mistério da encarnação. Então na hora em que todos se prostraram diante de Deus. Alguns não se prostraram. Estes perderam a presença. Estes perderam a glória. Eles não perderam a natureza angélica. Mas perderam a glória. Por isso que surge esse brado. Quem como Deus. Que é um brado de adoração a Deus. Por isso que nós ontem. Já na vigília. Nos expressamos desta maneira. Essas três realidades espirituais. A adoração. A conversão. E a libertação. Deve pulsar o nosso combate espiritual. Deve pulsar na nossa vida. Porque a partir do momento que você se torna adorador. Como São Miguel. Você já está debaixo da Augusta Rainha. Porque ela vai comandando todos os exércitos. E para quê? Para nos salvar. Para nos converter. Para adorar o Senhor. Por isso nenhuma pessoa. É amante da Virgem Mãe de Deus. Sem viver a vida da igreja. É amante da Virgem Mãe de Deus. Sem adorar o seu filho. É amante da Virgem Mãe de Deus. Sem gritar como São Miguel. E sem gritar com São Miguel. Quem como Deus. Então meus queridos irmãos. Aqui se dá. A grande submissão. Dos anjos. Dos santos. E dos homens. A Rainha dos Céus. Sim. Todos os anjos estão debaixo da Rainha do Céu. Mas o maligno não quis estar. Então ela se torna. Não só a Rainha dos Anjos e dos Santos. Aquela que esmaga a cabeça da serpente. Mas ela se torna. Isso aqui é muito bonito. Ela se torna a porta da porta. Ela se torna a porta do céu. Porque lemos capítulo 10 do Evangelho de São João. Que lá está escrito. Que Jesus diz. Eu sou a porta. Então não é uma outra porta. Aí Maria Santíssima é a porta do céu. Mas pensemos. O céu é Cristo. Maria Santíssima é a porta por onde entra e sai a graça de Deus. Ela é a porta. E na hora em que Maria Santíssima se torna a porta do céu. Porque através dela passa o céu. Através dela passa esse rio cheio de graças. Por exemplo, a profecia de Ezequiel. O templo que vai jorrando água para todos os lados. E todos aqueles que beberem desta água terão vida. Maria é essa porta. Onde Cristo, o rio de vida eterna. Passa por ela para a humanidade inteira. E a humanidade inteira por ela chegando ao seu filho. O que acontece também aqui. Há para todos os anjos um aumento de humildade. Mas quais anjos? Os anjos bons. Também há um aumento de soberba para os anjos maus. Por isso que não só ao nome de Jesus os demônios tremem. Isso é uma experiência. Não só ao nome de Jesus os demônios se submetem. Os demônios também não pronunciam o nome da Virgem Maria. No máximo dizem aquela. Aquela mulher. E eles têm pavor. Os escritos do padre Gabriel Amorti, por exemplo. Antes dele começar qualquer exorcismo. Ele simplesmente fazia uma oração simples. Ele dizia, eu quero pedir a Maria Santíssima o seu manto protetor. E ele dizia que ele se revestia espiritualmente do manto protetor de Maria. Do manto de Maria. Para combater o maligno. Aqui tem um ensinamento. Então com fé. Com muita fé. Você deve pedir à Virgem Mãe de Deus. Que o manto proteja a sua casa. Que o manto de Maria proteja a sua vida. Que o manto de Maria faça você crescer em humildade. Aumentar em humildade para estar ao lado dos anjos bons. E não simplesmente diminuir ou crescer em soberba como os anjos maus. Imaginem que uma pessoa em sua espiritualidade dissessem que precisa, que precisasse, que não necessitasse de Maria Santíssima. Que não necessitasse da igreja. Não necessito só de Deus. Essa linguagem tem um quê de espiritual. Um quê de bíblico. Um quê de fé. Mas não tem nada de espiritual. Não tem nada de fé. Não tem nada de bíblico. Porque nós, para vivermos a vontade de Deus. Precisamos estar abaixo de Maria. Com Maria. Na igreja. Para fazer a vontade do Senhor. Então nós já vamos em vias de conclusão. Maria Santíssima na nossa vida. Como nós devemos nos relacionar com ela. Para esmagar. Ela que esmaga a cabeça da serpente. E a igreja esmaga a cabeça da serpente. Indico três modos. E estes modos são orientados, dados a nós pela igreja. O primeiro modo é a poderosa intercessão. Maria Santíssima. Ela exerce o mesmo ministério do Filho. Só que o ministério de Jesus é salvífico. A Virgem Santíssima. Ela não nos salva. Como Jesus salvou. O sangue de Jesus. É o único sangue que salva. Mas como o ministério de Maria Santíssima. É também um ministério de intercessão. É porque ela atravessa. Lá na região de onde eu venho. Nós temos uma devoção muito grande. A Divina Pastora. Ela cuida das ovelhinhas. Então Maria Santíssima é aquela Divina Pastora. Do Divino Pastor. Que atravessa. Interceder. É estar no meio de uma situação difícil. Então muitas pessoas pensam assim. Eu vou pedir a intercessão de Maria. Para que ela reze por mim. Para que ela interceda por mim. E a intercessão de Maria Santíssima. Não é só rezar por você. A intercessão de Maria Santíssima. Quando você pedir. Ela vai atravessar. Ela vai se colocar. Entre você. E o demônio. Entre você. E a morte. Entre você. E a doença. Entre você. E a tristeza. Você está percebendo. Como é poderosa a intercessão. Então você não está só. Você não está só. Você tem a graça de Deus. Toda a graça de Deus. Você tem o Espírito Santo. Nessa batalha que mora dentro de você. Chamamos de inabitação divina. Você tem toda a corte celeste. Você tem os anjos. Você tem os santos. Qual é o seu santo de devoção. Além da Virgem Mãe de Deus. E de São José. Pois bem. Todos estes. Intercedem por nós. Se colocando. A nossa frente. Entre nós. E o perigo. Entre nós. E o mal. Isso que significa. Pedir a intercessão de Maria. Pedir a intercessão dos santos. E quando você vai pedindo a intercessão dos santos. Aquilo que foi lá dito. Em Gênesis. Capítulo 3. Versículo 15. Vai se dando. Porque a palavra de Deus. Não é um livro do passado. A palavra de Deus. Não é um livro que compõe algumas histórias. Divinas do passado. A palavra de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E ela é atualizada todos os dias. Na força do Espírito Santo. Por isso que quando na igreja. Na liturgia. Na missa. Estamos ali lendo a palavra. Quando na nossa oração pessoal. Na lexo divina. Estamos ali lendo a palavra. Nós simplesmente não estamos fazendo um estudo. Do ponto de vista intelectual. Ou um texto a ser lido. Para explicarmos. Quando na igreja se lê a palavra. Aquela palavra. Ela é atualizada. Ela começa a acontecer. Na vida da pessoa. Então quando você pede a intercessão. De Maria Santíssima. Começa a acontecer. Na sua vida. Exatamente aquilo que você está pedindo. Por isso que você não pode. Desenvolver uma espécie. De carência afetiva espiritual. Ah eu dependo. De A. De B. E de C. Eu dependo. Não. Você depende da graça de Deus. Você depende do poder de Deus. Você depende da intercessão de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Amadas por Deus. Nós somos filhos de Deus. Pequeninos. Humildes. Mas amados por Deus. Por isso você tem tudo. Pelo poder da intercessão. A segunda coisa que nós necessitamos. Para viver debaixo da proteção de Deus. Para viver debaixo do manto de Maria Santíssima. Para viver esmagando a cabeça da serpente. É a imitação das virtudes de Maria Santíssima. Imitar a Maria Santíssima. Sabemos que ela é de uma outra época. Você não vai simplesmente imitá-la no jeito de vestir. Ela tem outra cultura. Você não vai simplesmente imitá-la no jeito de falar. Nós não sabemos como ela falava. Sabemos da língua. Do aramaico que ela falava. Do hebraico que ela conhecia. Era uma mulher que foi criada no templo. Conhecia as escrituras. Conhecia os salmos. Conhecia as orações judaicas. Nós vivemos numa outra época. E o que nós vamos imitar em Maria Santíssima? Nós vamos imitar as suas virtudes. Não tem vida de batalha espiritual sem virtude, meus irmãos. Não tem crescimento espiritual sem virtudes. Quantas pessoas estão sucateando as virtudes? Ou passaram a vida inteira sem crescer nas virtudes? Quando vem um combate espiritual, quando vem uma tempestade, quando vem um vento terrível, espiritualmente falando, a pessoa cai. Porque ela não tem virtude. Ela não tem bons hábitos. Ela não tem firmeza. Ela não tem firmeza para a vida de oração diária. A pessoa não tem firmeza para a disciplina da Santa Missa. A pessoa não tem firmeza em leitura da Palavra de Deus. A pessoa não tem firmeza em desenvolvimento da temperança, da justiça, do conselho, etc. É preciso desenvolver virtudes. Para você vencer nessa batalha com Maria Santíssima. Às vezes eu escuto muitas pessoas dizendo assim. Ah, eu preciso dessa ajuda. Eu não consigo resolver aquilo. E parece que é o céu que está travado. Parece que o problema está na graça de Deus. Parece que o problema está em Deus. Parece que o problema está no sacramento. Parece que o problema está na Palavra de Deus. E nada disso é verdade. Lamento revelar para você. O problema está em você porque você não tem virtudes. Você nunca se preocupou em desenvolver virtudes. Das mais simples às mais profundas. Aí queremos vitórias. Queremos graças. Queremos unção. E o próprio Espírito Santo vai procurando em você o lugar para derramar a graça e não consegue. Vai procurando em você um espaço espiritual para derramar a graça e não consegue fazer. Não é porque Deus é impotente. Ou Deus não conheça você. Você nunca se preocupou com virtudes. Você quer milagres. Você quer prodígios. Você quer emprego. Você quer saúde. Mas você não quer Deus. Mas você não quer o poder de Deus. Você não quer viver na presença de Deus. Então vocês estão percebendo. Essa quaresma de São Miguel vai trazer você para dentro do furacão. Para dentro do furacão. E dentro do furacão tem batalha. Dentro do furacão tem grandes batalhas. É preciso imitar. Então pedir intercessão. E viver imitando as virtudes de Maria Santíssima. Terceira e última coisa. Contemplar. É muito importante. Nós falamos muito de lexo divina. Leitura da palavra. Mas também precisamos falar da visio divina. A visão divina. A visão divina é contemplação do criado. Contemplação da beleza na vida espiritual. Contemplação da sua própria vida. Quantas pessoas tristes. Por que você está alimentando tristeza? Desnecessária. Uma perda de tempo terrível. Você precisa contemplar as coisas belas que Deus fez na sua vida. Você precisa contemplar a sua família. Você precisa olhar para a sua casa. Para o seu esposo. Para a sua esposa. Não importa a sua condição social. Não importa o quanto você tem ou não na sua conta bancária. Não importa a quantidade de diplomas que você tem pendurado na sua parede. Você reclama noite e dia do que você tem. Você murmura noite e dia daquilo que você tem. A sua oração é uma mistura de petição, de súplica, de louvor e murmuração. Você estraga a sua oração. Você estraga a sua vida com Deus. E por que isso acontece? Porque você não tem uma visão espiritual da sua própria vida. Uma visão espiritual da vida de Deus. Por isso que é muito importante contemplar as coisas que Deus criou. Contemplar a própria vida. Contemplar os mistérios divinos. Contemplar o que o Senhor tem realizado na sua vida. E sobretudo contemplar Maria Santíssima como modelo da igreja. Então três palavras aqui são importantíssimas. A intercessão. A imitação. E a contemplação. Padre, o que significa contemplar Maria Santíssima? É só olhar para ela e ver o que Deus realizou nela. É o que Deus vai realizar em mim e em você. Exatamente isso. Não pense que eu estou dizendo uma heresia. Uma tolice. Basta rezarmos as orações da Assunção da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de também ir aos céus. Concedei-nos a graça de vivermos imaculados. Concedermos a graça de vivermos a virgindade de Maria. Concedei-nos a graça de gerar Jesus dentro de nós. Você entendeu o que eu disse? Estou falando dos dogmas da Virgem Mãe de Deus. Todos os quatro dogmas de Maria Santíssima estão em benefício do Filho. E todos os dogmas de Maria Santíssima estão em benefício da nossa alma. Porque a olhar para os dogmas de Maria, para contemplá-la, estamos vendo nela e vislumbrando nela, que o que aconteceu nela está acontecendo conosco. Imaginem, o demônio precisa saber, e ele sabe, talvez você não saiba, mas eu estou te revelando. O demônio precisa saber que no seu batismo você já recebeu toda a graça de ser imaculado. O demônio precisa saber, da sua boca, na sua oração, que você não é mais criatura. Você é filho. Que ele derrubou você no Éden, nos nossos primeiros pais, mas você foi reerguido pela encarnação do Verbo, pelo nascimento do Filho de Deus e pela sua gloriosa ascensão aos céus, e está sentado à direita do Pai. Então, de fato, onde nós estamos, como natureza humana em Deus, no Filho. Acima dos anjos, na Mãe de Deus, Rainha dos anjos. Então, não tem como nós perdermos essa batalha. É preciso vivermos na graça e no poder de Deus. É preciso descobrir quantas graças o Senhor tem colocado na nossa vida. Então, nós devemos sempre pedir, Augusto, a Rainha dos Céus, a Rainha dos Anjos, que ela interceda, que ela cuide de nós, que ela nos proteja. Peça constantemente, peça constantemente. Até você que é cristão e não é católico ainda, que sempre teve uma repulsa à Maria Santíssima, não tenha medo de Maria Santíssima. Ame-a como Jesus a ama e já é suficiente. Se você aprender a amar Maria do jeito que Jesus amou, é suficiente para a sua vida. E é tudo aqui e aqui o ensinamento da Igreja Católica. Por isso que a primeira arma poderosa que o Senhor deu à humanidade, deu à Igreja, para vencermos o maligno, é Maria Santíssima esmagando a cabeça da serpente. Amém.